.com.br Rádio Adore 97.3 FM Adore A partir de agora Programa Verdade para o Tempo do Fim Louvor, Palavra, Alegria Ensinamento Bíblico E a participação do ouvinte Programa Verdade para o Tempo do Fim Na apresentação de Alexandre Bernardes Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo Na verdade, bom dia, né? Praticamente boa tarde porque Eu já estou aqui preocupado com O final do programa Porque é a estreia E a gente quer aproveitar o máximo do tempo possível Aqui é o seu amigo e o irmão Alexandre Bernardes Então, corrigindo aí um bom dia Na paz do Senhor Jesus Cristo Onze horas, um minutinho Oito segundos, horário de Brasília Seja bem-vindo ao retorno das atividades Do Programa Verdade para o Tempo do Fim Agora pela Adore FM Na frequência 97.3 Grande São Paulo, Cidades do Interior Paulista Ou para o Brasil e o Mundo Pelo aplicativo Adore FM Você baixa aí no Play Store Se você tem o Android Se você tem o Android Ou iOS para iPhone Ou ainda pelo site AdoreSempre.com.br Nós estamos muito felizes Alegres, radiantes Louvado seja o nome do Senhor Depois de um tempo Revelar atributos do caráter de Deus E o que Deus preparou E a sociedade vos libertará Toda a essência Nesta volta do Programa Verdade para o Tempo do Fim Está fundamentada na seguinte questão Quando nós temos intimidade com Deus Praticando momentos a sós com Cristo Nós conhecemos então de fato A verdade que é Jesus E vem aquela paz que excede todo entendimento E tudo na nossa vida Sobretudo no que se refere As questões relacionadas à obediência Ou seja O nosso seguimento de vida As ordens que estão ali na Palavra de Deus Para que a gente cumpra Se torna ou seja leve Prazeroso Passa a ter um verdadeiro sentido Para a nossa vida E é dentro disso que a gente vai trabalhar Todos os domingos Fique conosco Divulgue Você é o nosso parceiro ministerial Amém? Nós precisamos muito da sua oração Hoje é abertura Vou dar alguns recados Depois a gente vai navegando Em velocidade de cruzeiro Amém? Eu quero desde já Mandar um grande abraço Para o pessoal lá do Parque João Ramalho Estive ontem Levando ali a Palavra de Deus Foi uma bênção Um beijo no coração de todos vocês A todo o pessoal lá da Igreja do Lago Praias Paulistanas Eu só não vou mencionar o nome aqui Porque é muita gente Então eu gosto de fazer o seguinte Se eu mencionar o nome Tem que mencionar todo mundo Mas ó O nome de cada um de vocês Está aqui no meu coração E na minha mente Está um beijo no coração de vocês Agradeço muito Ao Tiago Thierry Lá da Bahia Que nos ajudou Não é? A ter o contato com o pessoal da Dora E na pessoa da Elisângela Do departamento comercial E Deus dirigiu todas as coisas E para um em glória do nome dele Nós estamos aqui A partir de hoje Vamos passar vários meses juntos Será uma bênção Tome sempre nota Porque nós vamos divulgar canais no Youtube O nosso Zap Tá bom? Tudo isso vai servir Para apoio Sabe por quê? O programa Verdade para o Tempo do Fim e esse Retorno Ele está todo baseado na seguinte forma É como se vocês tivessem sintonia conosco Durante todos os dias da semana Por quê? Porque nós vamos aqui sempre dar dicas De intimidade com Deus Momentos a sós com Cristo E você estará praticando ao longo da semana Você estará em sintonia conosco todos os dias E olha Cada testemunho maravilhoso que vai surgir Arja coração, viu? Que Deus abençoe grandemente então A todos Muito bem então Nós vamos então começar aqui Rapidamente Já falei, né? Tome nota Porque depois eu vou dar uns recados importantes Que você precisará anotar Nós teremos aqui um bloco de saúde Um bloco também de estudo da palavra e reflexão Prepare a sua Bíblia O seu caderno de anotações E vamos avançando Porque uma hora corre rapidamente, não é? Vamos então para o momento da saúde Momento da saúde Momento da saúde Queridos, nós estamos no setembro amarelo Há um grande risco de suicídio pessoal Eu quero falar do risco de suicídio, prevenção Como identificar e onde buscar ajuda Porque o que que acontece? A comunicação ela precisa e pode ajudar a salvar vidas, não é verdade? E também evitar o sofrimento de muitas famílias Se nós analisarmos o suicídio É considerado pelo Ministério da Saúde Como um problema muito grave Um problema de saúde pública Muito complexo, complicado Afeta indivíduos de diferentes origens Classes sociais, idades, orientações sexuais E assim por diante As pessoas estão sofrendo muito com isso Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas Mas, é isso mesmo que você ouviu Morrem Pelo suicídio no mundo Terrível, não é? É um assunto muito complexo Tem pessoas que evitam falar deste assunto E isso também envolve a questão da saúde E os momentos a sós com Cristo Ajudam também a pessoa a lidar com isso Porque ela passa a ter saúde mental E aquela paz que excede todo entendimento Invade a alma dela Obviamente que à medida que nós vamos caminhando A cada programação, a cada domingo A gente vai colocando uma pecinha do quebra-cabeça Não é? E vai ficando mais claro tudo isso Mas, nesse comecinho, né? De assunto acerca da questão do suicídio Há algumas formas de prevenção Por exemplo Nós precisamos saber Estar próximo das pessoas Para podê-las ajudar Passo a passo Ficar sempre de olho Por exemplo, problemas de conduta Manifestações verbais das pessoas Não é? Por exemplo, se alguém está ali Duas semanas com uma conduta Uma manifestação verbal diferente Ou seja, referente, perdão, a suicídios Pessoas começam a falar muito sobre isso Fique de olho nisso Essas manifestações Elas não devem ser interpretadas como ameaças Nem como chantagem emocionais Mas sim como avisos de alerta Para um risco real Aí vem, ó Preocupação com a sua própria morte Ou falta de esperança Então, as pessoas sob o risco de suicídio Costumam falar sobre morte e suicídio Mais do que o comum Confessam se sentir sem esperanças Culpadas Baixa autoestima Não é? Elas Tem pensamentos assim Muito Pensamentos muito negativos Precisamos então prestar atenção nisso também Expressões de ideias Ou de intenções suicidas Fiquemos atentos para comentários do tipo Vou desaparecer Vou deixar vocês em paz Eu queria poder dormir e nunca mais acordar Não é? É inútil tentar fazer algo para mudar Eu só quero me matar E outras coisas relacionadas Então, às vezes esse tipo de fala Passa desapercebido pelos membros da família E também pelos amigos Tomar cuidado com a questão do isolamento As pessoas com pensamentos suicidas Elas podem muitas vezes se isolar Não atendem telefones Interagem menos nas redes sociais Ficam em casa Fechadas nos quartos Reduzindo Reduzindo Até cancelando Todas as atividades sociais Temos que tomar com isso Perdão Tomar cuidado com isso E o que que acontece Existem vários outros fatores E já terminando então Fiquemos atentos A coisas que estão relacionadas Por exemplo Exposição a agrotóxico Perda de emprego Crises políticas, econômicas Discriminação São várias questões As pessoas elas Ficam muitas das vezes desanimadas Tristes Isso faz com que elas fiquem abatidas Nós precisamos então Estar atento a isso Nós precisamos então fazer o que? Ajudar as pessoas Se você identificou alguém que Costuma aí apresentar esses sinais Se aproxime dessa pessoa Procure ouvi-la Procure falar para ela De esperança De paz De alegria Que Jesus é a nossa esperança Fique em contato Para acompanhar como a pessoa Está passando Ou seja O que que está acontecendo com ela No dia a dia O que que ela está fazendo Ajude essa pessoa A buscar ajuda Nós podemos sobretudo Levar a elas o que? O amor de Jesus Meu amigo e minha amiga De repente você está ouvindo Essa programação E você tem achado Que a vida não vale mais nada Que a sua vida não Né? Você está sem autoestima Você está sem esperança Eu quero dizer uma coisa para você Jesus Aquele que cuida até dos passarinhos Dos animaizinhos Ele também cuida de você Amém? Quando você descobrir O plano maravilhoso Que ele tem para você Que você foi criado Que você foi criado Para ser um espetáculo Para o mundo Revelar atributos Do caráter de Deus Tudo isso Em nome de Jesus Vai desaparecer Vai desaparecer Guarde essa palavra No seu coração Meu amigo e minha amiga E você Leve essa palavra Para o seu amigo Ou a sua amiga Que sofre desse problema Ouça essa música Medite nela Fernando Iglesias Cuidará também de mim Que através dessa música Jesus Fale poderosamente A sua mente O seu coração Estou cansado E em meio a sombra estou O coração ferido O coração ferido O perseguido sou Jesus É meu amparo Amigo na aflição Os seus olhos me contemplam Ele dá-me proteção Os seus olhos me contemplam E ele dá-me proteção Feliz e muito alegre Cantando eu estarei Pois se Deus protege as asas Cuidará também de mim Quando eu sou tentado Na escuridão da dor Se longe tenho estado Do seu tão leigo amor Eu volto sem receio Ao meu bom salvador Eu volto sem receio Ao meu bom salvador Pois se Deus protege as asas Cuidará também de mim Cuidará também de mim Pois se Deus protege as aves Cuidará também de mim Pois se Deus protege as aves Pois se Deus protege as aves Cuidará também de mim Desde que o pecado entrou no mundo Satanás atreve-se a dizer Que é impossível ao homem caído Vencer as suas tentações Cristo porém veio desmascarar o enganador Ao vir a esta terra como homem E com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar Resistiu as tentações de Satanás Estamos apresentando A verdade para o tempo do fim Programa verdade para o tempo do fim Apresentação Alexandre Bernardes E eu estou aqui com uma grande parceira e amiga Que também está vindo a todo vapor Olha, hoje eu estou emocionado Você chegou aí A gente lembra de tudo Das coisas que passaram De toda essa nova experiência É muita emoção, não é verdade? Fabiana, seja bem-vindo ao programa Verdade para o tempo do fim Agora pela rádio Adore FM Boa tarde Alexandre Um prazer estar aqui com você Com seus ouvintes É um sonho, né? De retomar esse programa E é feito com todo carinho Com todo amor Para cada um que está ouvindo aqui Com certeza Exatamente Aqui nós estamos para servir Sim Porque se a gente colocar o pé aqui Sabe? E se não for para acontecer outra coisa Que não seja honrar e glorificar o nome de Deus Então é melhor nem voltar mais domingo que vem Com certeza Não é verdade? Porque a gente quer que as pessoas sejam curadas espiritualmente Porque para nós entendermos sobre Apocalipse, por exemplo A besta A marca da besta O fim dos tempos Precisamos primeiramente estar felizes em Jesus Porque aí tudo vai ir bem E nós estamos nos tempos finais Jesus está voltando E ele quer nos dar o que? Alegria de espírito Paz de espírito Para que nós então Cheios dele Cheios do Espírito Santo Passemos pelas horas finais Da história deste mundo Que certamente está muito próxima Você não acredita? Eu acredito Eu acredito inclusive Alexandre Que o senhor permitiu Que esse programa volte ao ar Com o objetivo de ajudar a curar os traumas No coração das pessoas Muitas pessoas não conseguem ir a Deus Porque elas tem traumas de infância De como elas foram tratadas De situações para as quais elas passaram E nós teremos um papel nesse sentido também Inclusive falei sobre o suicídio Eu gostaria que você desse aí Um recado para as pessoas Tanto para aquelas que precisam estar de olho Em pessoas que tem Digamos assim Inclinações suicidas Para aquelas que de repente Estão sofrendo com esses tipos de tendências Para praticar o suicídio O que você tem para dizer? Eu sei que você trabalha inclusive Na área da saúde mental O que você pode falar para as pessoas? Bom, primeiro que o suicídio Ele é um problema de saúde pública E o Ministério da Saúde Ele tem algumas campanhas E uma das campanhas que nós temos É o Setembro Amarelo E isso porque o suicídio Ele abrange todas as faixas etárias Pode ser idoso, jovem, adulto, adolescente Criança E entre as crianças É onde mais aumenta o número de suicídios Então é algo assim que realmente nós precisamos falar Uma coisa muito importante para você Que tem alguém em casa Que você está tratando com essa dificuldade Não julgue essa pessoa Se você tiver um pensamento de julgamento A pessoa vai se fechar E ela não vai conseguir falar com você E tem algo que todos nós podemos fazer Você pode ouvir Preste atenção Eu estou falando ouvir Eu não estou falando para você dar conselhos Eu não estou falando para você procurar justificativas Para que ela viva mais Eu estou falando para você ouvir E às vezes nós precisamos abrir a boca E ter a coragem de falar o seguinte Eu não sei o que você está passando É importante nós nos colocarmos no nosso lugar Porque se você não sabe Você pode aprender E é algo muito importante, Alexandre Muitas pessoas não conseguem conversar com seus familiares Porque elas são julgadas E tem muitas frases que a gente fala errado Então para vocês eu dou a seguinte sugestão Anota aí um número 188 188 é o número do CVV Que é o Centro de Valorização à Vida Ele funciona 24 horas por dia Você pode ligar a qualquer momento E alguém vai escutar você falar Porque nós precisamos falar sobre o suicídio É isso aí E para finalizar Para fechar com a cereja do bolo Que palavra de esperança Porque olha esse fundo Aumenta mais um pouquinho Wesley Tá de um hino hein Ó É que já acabou né Acabou Mas eu vou falar uma coisa para você Mais perto quero estar O que você pode dizer Para as pessoas que sofrem desse problema No contexto de estar mais perto de Jesus Mais perto quero estar Os fatores de risco Que incluem o suicídio Que leva alguém a desistir de viver Estão a ansiedade Por incrível que pareça A instabilidade Transtornos mentais Que infelizmente Muitas vezes não foram diagnosticados Está também a impulsividade Que tem a ver com o amadurecimento desse cérebro Que se dá por volta dos seus 24 anos Mas principalmente A desesperança A desesperança que leva as pessoas A acabar encerrando com as suas vidas E você pode e deve Procurar serviço profissional E dentro do serviço profissional Você pode procurar o CAPES Tem CAPES adulto para transtorno mental CAPES infantil para transtorno mental CAPES para quem usa álcool e drogas Extremamente importante Além do 188-CBV E queridos Nós precisamos ter uma esperança E o nosso Senhor Ele veio para nos dar esperança Então não desista Porque mesmo que você ache Que você não tem importância Você é muito importante Para o Senhor Jesus Só uma correção O primeiro programa É só emoção A gente confunde as coisas Eu falei mais perto Quero estar Mas é tudo entregarei Amém Precisamos entregar Nossa vida Nas mãos do Senhor Para que Ele possa nos levar Exatamente Nesse turbilhão Que está o mundo Tudo entregarei Exato O Wesley é o nosso DJ de Jesus Boa tarde Wesley Você é muito importante Nessa equipe Nessa família aqui E olha só Quando a gente entrega tudo Nós queremos estar Mais perto de Jesus Então na verdade É tudo certinho É uma consequência natural Amém Louvado seja Deus Tome nota agora Porque a gente vai entrar Daqui a pouquinho No estudo da palavra Tá certo Nosso primeiro estudo Desse retorno do programa Verdade para o tempo do fim Tome nota Porque você vai entender O porquê você precisa Anotar o que eu vou dizer Veja bem gente É muitos ouvintes Então nós Elaboramos ali Um zap business Que é o whatsapp business Vou passar o número Tá certo Você deve entender Que nós temos que ter Um tempo Né Hábil Para poder o que Atender a todos Então tenha paciência Quando você mandar A sua mensagem Tá certo Não fique assim Tipo Ah não me responderam ainda Tenha paciência Porque é muita gente Então a gente vai respondendo Aos pouquinhos E quando você mandar A mensagem lá Nesse número de zap Você diga Que quer participar Do grupo De intimidade com Deus Ah Alexandre Mas grupo Trava celular Todo mundo Manda áudio Todo mundo Manda vídeo Não é Aí não vai ficar legal Não fique preocupado Com isso Por quê? Porque um grupo De intimidade com Deus Só os administradores Vão trabalhar no grupo Então Tá certo Não vai ter aquela Aquela poluição visual Digamos assim Tá certo Porque são mensagens Muito interessantes Que as pessoas realmente postam Né Aquela coisa toda Mas pra não ficar travando Pra não sair do foco Só o administrador Vai poder postar Por quê? Você vai adicionar O whatsapp Do A Verdade Para o Tempo do Fim Você vai ser colocado No grupo E os administradores Ao longo da semana Estarão colocando As orientações Que você deverá praticar E quando você ouvir A mensagem de hoje Você vai entender O que eu tô te falando Vamos anotar então? Vamos lá O zap do ministério A verdade para o tempo do fim Onze, né? Prefixo onze Nove Que é o nove na frente Cinco, oito, dezessete Trinta e cinco, nove, um Repetindo Onze Nove Cinquenta e oito Dezessete Trinta e cinco Noventa e um Assim fica melhor, né? Vamos repetir a terceira então Onze Nove Cinquenta e oito Dezessete Trinta e cinco Noventa e um Lá você pode também deixar Seu testemunho Seu pedido de oração Seu agradecimento a Deus Mas diga Se você quer entrar no grupo A gente coloca você no grupo Só os administradores Estarão colocando as orientações Ao longo da semana É como se o programa fosse todo dia, Fabiana É verdade Interessante, né? Muito bom Uma benção E aí, o que vai acontecer? Você terá também acesso Ao nosso canal no YouTube Ele tá novinho, tá? Tem poucas visualizações Porque eu montei ele esses dias Além de que o YouTube, né? O YouTube anda Boicotando alguns canais Mas não desanime Se você for lá Ah, só tem isso de inscritos Ah, só tem isso de visualizações Não olhe por essa perspectiva Tá? Porque muitas das vezes O que você enxerga não é fato A questão de YouTube Tá muito complicada nos últimos dias O nosso canal Ele vai servir de apoio Você já pode ir se inscrever nele Ele é todo voltado Pra intimidade com Deus E momentos a sós com Cristo Qual é o nome do canal, Alexandre? Intimidade com Deus Oficial A foto do canal É um homem Olhando assim no espelho E no espelho Refletindo a imagem de Jesus Ou seja Quando nós passamos Momentos a sós com Cristo O que que acontece, Fabiana? Vamos ficando mais semelhante Ao nosso Senhor Exatamente Então o canal no YouTube Intimidade com Deus Oficial Tá bom? E pra terminar Os nossos e-mails Tá? Os nossos e-mails Eu vou passar um Vai, vou passar um Averdade para o tempo do fim Arroba Hotmail.com Repetindo Averdade para o tempo do fim Hotmail.com Queria falar mais alguma coisa, Fabiana? Você deu uma suspirada assim? Não, eu também tô feliz Tô bem Bem feliz de estar aqui com você Agora já passou a emoção E eu já tô tranquilo Mas Vou falar uma coisa pra você, Alexandre Muito importante Que as pessoas que estão ouvindo E que desejam ter paz Tranquilidade Esperança Motivação para viver Que vocês sigam os passos Vocês vão ver como isso vai ser algo Incrível na sua vida Como vocês terão experiências Lindas para compartilhar Em uma das séries Antes de entrar em definitivo Na palavra de hoje Uma das séries Será uma série De 21 passos Para ter uma intimidade Genuína com Deus Em momentos a sós com Cristo E cura espiritual E eu vou contar o meu testemunho Também aqui A Fabiana também vai contar O testemunho dela E teremos vários outros testemunhos Para a honra e glória de Deus Amém? Ou seja, se você quer Compartilhar também A sua história O seu testemunho Escreva pra gente Pode ser que a sua história Seja lida aqui No ar E pode ser no Zap Business Que a gente já falou Que é o 11 9 5 8 17 3591 Vamos então Para o momento Da palavra Estudo da palavra 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 Vamos orar então Neste momento Para que Deus nos abençoe E nos dê o Espírito Santo A oração É o abrir do coração A Deus Como a um amigo Pare o seu coração Vamos falar com Deus Falar com Deus Oremos então Ao Senhor Neste momento Pai querido E bondoso Deus Que neste momento Através do Espírito Santo O Senhor visite Milhares de pessoas Que estão ouvindo Esta palavra Para que tenham Vidas transformadas Para que sejam Cheias de alegria Para que tenham Cura espiritual Senhor Há um grito de socorro Na alma De muitas pessoas E o Senhor Tenha a palavra De sabedoria De esperança E a saída Para elas Ó papai Senhor Deus Que não venhamos Falar nada de nós Mesmos neste momento Mas inspirados Pelo Teu Santo Espírito Nós Te rogamos E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Queridos Vamos abrir a palavra de Deus No Evangelho de Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Evangelho de Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Você pode ir anotando As passagens Caso você tenha dificuldade De acompanhar a leitura Rapidamente conosco Ok E depois você vai conferir Ah realmente O que o Alexandre falou Está tudo aqui e tal né Começa assim No versículo 12 Evangelho de Lucas Capítulo 6 E aconteceu que naqueles dias Subiu ao monte A orar Falando sobre Jesus E passou a noite Em oração a Deus E quando já era dia Chamou assim Os seus discípulos E escolheu Doze deles A quem também Deu o nome De apóstolos Aí no versículo 14 15 e 16 Você tem o nome Desses discípulos Mas perceba agora O versículo 17 Em diante E descendo com eles Parou num lugar plano E também um grande número De seus discípulos E grande multidão Do povo De toda a Judéia E de Jerusalém E da costa marítima De Tiro E de Sidon 18 Os quais tinham vindo Para ouvir E serem curados Das suas enfermidades Como também Os atormentados Dos espíritos imundos E eram curados Olha o 19 agora E toda a multidão Procurava tocar-lhe Porque saia dele O que? Virtude Na minha tradução Em algumas Vem poder Tá? Poder E aí continua o seguinte Que curava todos Aí no versículo 20 Diz que levantando ele Os olhos Para os seus discípulos Dizia Bem-aventurados Os humildes De espírito Inclusive Nós vamos ter Uma série de intimidade Com Deus Começando Baseado nas Bem-aventuranças Vai ser o pontapé inicial Para 21 dias E faremos todos juntos Faremos Fabiana Você falou alguma coisa? E faremos todos juntos Exatamente Nós também faremos com vocês Exatamente Exatamente Mas olha só que interessante Jesus passava noites Orando ao Senhor Você já passou uma noite toda Orando ao Senhor? Tem uma moça Não vou mencionar o nome dela Ela ainda está com um pouco De timidez Mas ela disse que vai testemunhar Em breve É um dos testemunhos Mais extraordinários Que eu tenho visto Das pessoas que tem praticado Os momentos de intimidade Com Deus E associa com Cristo Ela estava com ansiedade Num dia que eu ia realizar Uma vigília de intimidade Com Deus Que nós vamos também Realizar com os ouvintes Em breve Ela me mandou uma mensagem Irmão Estou com ansiedade Fui ao psiquiatra Ele me receitou um remédio Eu fico meio grogue Isso está me trazendo Muita angústia Tristeza Por favor Olhe por mim Você conhece algum remédio natural Que poderia me ajudar Eu quero me livrar disso Aí o Espírito Santo Tocou na minha mente Assim dizendo Impressionou a minha mente Olha Convida ela para a vigília Aí eu falei Participa da vigília De intimidade com Deus Ah vou participar Fizemos a vigília Tal Por volta de uma da tarde Ela disse Vigília maravilhosa Me convida para as próximas Aí eu perguntei Como você está Ela estou me sentindo bem Feliz E muito leve Alegre Em paz Aí eu falei Você conversou muito Com Jesus esta noite Ela sim Aprendi Que o meu remédio É estar aos pés de Cristo Amém? Amém Esse é só um pedacinho Do testemunho dela Tá? Só um pedacinho Uma outra moça Claro Não vou mencionar o nome dela Ela Mandou uma mensagem Para mim Dizendo que o casamento Dela não estava indo bem Estava muito ruim E ela começou a flertar Com uma pessoa na internet E ela começou a entender Que isso estava errado Obviamente Não estava se sentindo bem Com isso Que ela estava se sentindo Uma adolescente Passando por toda essa situação E pediu ajuda Aí eu falei Por que você não faz Os passos de intimidade com Deus? Como assim? Expliquei Ela começou a fazer Fez o passo número um Ficou encantada E disse assim Olha Muito obrigada Eu não conseguia nem falar No nome de Deus Aí dei o passo dois Que é um dos mais difíceis Um dos mais difíceis Perdão E aí Ela fez Disse Consegui Depois de alguns dias Até achei que ela Não tinha mais avançado Mas ela me chamou no privado Consegui Amém Ela falou Como você está se sentindo Ela? Como se eu Necessitasse estar sempre E o tempo todo Na presença de Jesus Meu amigo Por que que Jesus Ele era cheio do poder Do Espírito Santo? Por que que Jesus Ele tinha paz De Espírito? Por que que mesmo Mediante as tristezas As circunstâncias Mais desanimadoras Que poderiam estar Diante dele Ele estava firme Porque ele passava Momentos de intimidade Com Deus E qual é o resultado De você passar Momentos de intimidade Com Deus E a sós com Cristo? Você pratica A arte da contemplação Nós somos transformados Por aquilo que nós Contemplamos Então se nós Passamos a contemplar A Cristo Em momentos de intimidade Com ele Buscando ele Nas primeiras horas Do dia Nas madrugadas A primeira tarefa Nossa do dia Nós vamos ser Semelhantes a ele Nós teremos A mansidão dele A paz que só ele Pode dar A alegria que só ele Pode dar Até o nosso semblante Será um semblante Suave Dócio Nossa fala E seremos cheios Do poder Do Espírito Santo O que nós lemos aqui? Que saia de Jesus O que? Poder E ele curava Alguns? Não Todos Na primeira de João Capítulo 5 Versículo 12 Diz assim Quem tem um filho Tem a vida Quem não tem um filho Não tem a vida A verdade Para o tempo do fim Conhecereis a verdade João 8 32 E a verdade Vós Libertará Você sabe que depois que eu pratiquei os momentos de intimidade com Deus Esse texto passou a ser mais significativo para mim Até os textos da Bíblia passam a ter um significado mais profundo Por quê? Porque se eu não conheço a Jesus Se alguém perguntasse para você Quem é Jesus? O que você diria? Ah, Jesus é meu salvador Ok? Ah, Jesus é meu amigo Ok? Né? Eu amo muito a Jesus Jesus é aquele que me ama Aquele que deu a vida por mim Mas Jesus ele é muito mais do que isso Jesus ele é uma pessoa E essa pessoa Ela está lá no jardim de oração Te esperando Todos os dias Sobretudo nas primeiras horas do dia Tem um hino Chama No jardim de oração A primeira estrofe diz assim Eu fui ao jardim Bem a sós Aos primeiros raios celestes Eu por exemplo gosto muito de orar As três da manhã Pude então ouvir Ouvir doce e meiga voz Isso a gente vai compreender A cada domingo Por isso que cada domingo É um elo Como se fosse uma corrente Para você entender O quebra-cabeça De todo o programa De intimidade com Deus E a sós com Cristo Pude então ouvir A doce e meiga voz A voz gentil de quem? Do mestre Aí vem o coro Que alegria Sempre essa voz ouvir Eu te amo Eu fiquei emocionado nessa parte Porque eu tive uma experiência com isso Eu vou contar um dia Eu te amo Ó pecador Mesmo a morte Lá sobre a cruz Sofri Para ser o teu salvador Aí vem a estrofe dois Ao ouvir sua voz divinal Em assentos muito suaves Que falava a mim Com ternura igual A voz gentil das aves E a última estrofe Eu fico a escutar a sua voz Na vibrante luta terrestre E ao me vir tentar o inimigo atroz Quão bom ouvir o mestre Jesus é uma pessoa Ele nos ama Conhecereis a verdade Conhecer Jesus Quando nós conhecermos a Jesus Passamos a ser como ele Semelhantes a ele Ter a paz Que excede todo entendimento A palavra de Deus Porque Jesus é a palavra Não é apenas letras mais Mas ela é vida Para a nossa vida E tudo passa a ter sentido Na nossa vida Obviamente que a gente não vai conseguir Falar tudo isso Tudo hoje Mas nós vamos ter as orientações Que serão dadas ao longo da semana Através das redes sociais Que nós passamos E a cada domingo Uma pecinha do quebra-cabeça A cada domingo Mais um passo A ser colocado Para você praticar E para nós praticarmos também Então Jesus Ele é uma pessoa Nós devemos praticar Relacionamento com Jesus Mas sabe como é que a gente ora Muitas das vezes Fabiana Ouvintes A gente vai lá e ora assim Senhor, muito obrigado Por mais um dia Abençoe o meu dia Abençoe a minha família Abençoe o meu cãozinho Meu papagaio Meu emprego Que tudo dê certo Que nenhuma mão nos aconteça Agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém A gente vai trabalhar Vai colocar a chave lá Para poder abrir a porta do carro Não orei Senhor, a mesma oração de ontem Em nome de Jesus Amém Nós devemos praticar Relacionamento de qualidade Não ter pressa De sair da presença de Deus Porque Ele é o nosso amigo E quando nós oramos Aí acontece outra coisa Que deveria ser ajustada Que não é errado Devemos fazer muito isso Que é o que? Pedir e agradecer Devemos pedir muito Porque a palavra de Deus diz Pede e lhe será dado Devemos dar graças A palavra de Deus diz Em tudo dai graças Mas sabe o que acontece? É a verdade ou não é o que eu vou falar agora? Alexandre, eu vou lá orar Parece que a minha oração não sai do teto Não passa do teto, né? Eu vou lá, peço, agradeço Peço, agradeço Eu não tenho mais assunto Você vai lá Faz aquela oração agora Que eu fiz até uma analogia aqui, né? Em nome de Jesus, amém Aí Jesus vai falar assim pra você Tá bom Mas e se você aprender a ouvir Ele falar com você? Como assim? Não devemos ir a Jesus Só orando da seguinte forma Pedindo e agradecendo Devemos também fazer isso Mas também o que? Contando tudo pra Ele Como será que Jesus passava a noite toda com o Pai? Será que Jesus passava a noite toda Só pedindo e agradecendo? Claro que não Ele contava tudo Eu imagino Jesus dizendo assim Pai, Pedro Ele é tão teimoso, Pai Eu tento, né? Eu tento ajudá-lo Eu tento convencê-lo E Jesus, ele era cheio do Espírito Santo Mas você sabe que a vida é feita de escolhas E Jesus, ele é um cavalheiro Ele respeita nossas escolhas Como Jesus respeitava as escolhas de Pedro Mas eu imagino que Jesus contava tudo Pedro, ele é muito sanguíneo Ele é muito desesperado, Pai Então, só um exemplo aqui Jesus, ele contava Ele abria o coração ao Pai Por isso que ele conseguia passar o quê? Horas orando Sabe essa moça, Fabiane Ouvintes Que eu mencionei? Não falei o nome dela, né? Que ela tinha crise de ansiedade Participou da vigília E ela entendeu que o remédio dela É estar aos pés de Jesus Outro dia ela falou Uma coisa pra mim Que eu fiquei até com vergonha Então eu falei Preciso chegar nesse estágio aí Ela disse que ela Tem orado tanto Que outro dia ela ficou orando Da uma da manhã Às seis da manhã Da onde você vai tirar tanto assunto assim? E quando você pratica Os momentos de intimidade com Deus E a sós com Cristo Onde você não apenas pede Não apenas agradece Porque você pede, agradece Acabou o assunto E aí, o que Jesus tem pra te dizer? Então você começa agora A contar as coisas pra Ele A abrir o teu coração Tudo Coisas que aconteceu na sua infância Suas tristezas Suas decepções A gente vai aprofundar mais isso Vamos ter pessoas aqui na bancada Que vão falar mais sobre isso também Olha, acontecem coisas extraordinárias É difícil eu explicar aqui Matematicamente falando, né? Eu sempre digo isso Mas as pessoas já me disseram E é verdade Confirmando Alexandre, é verdade o que você diz E eu vou dizer o seguinte Que eu falei pra elas Só quando a pessoa pratica Que ela consegue entender O que a gente está falando Então Quando a gente começa A orar a Deus Não só pedindo Não só agradecendo Porque aí acaba o assunto Não tem mais o que dizer Mas falando coisas pra Ele Contando tudo pra Ele A gente começa A fazer sabe o que? A gente começa a medir o nível Da nossa qualidade de comunhão com Ele E é aí que a gente começa a avançar Ontem Na igreja do lago Um beijo no coração de todos aí Uma moça disse assim pra mim Olha Estou fazendo os passos de intimidade com Deus Já estou conseguindo ficar milha hora Conversando com Jesus Ela não conseguia de repente ficar Dez minutos Então Jeremias 29, versículo 13 Diz que nós devemos buscar a Deus De todo o nosso coração A oração Anote isso daí Meu amigo e minha amiga A oração é o abrir do coração a Deus Como a um amigo Não adianta eu chegar aqui pra você E começar a falar de doutrina Da besta Da marca da besta Que em breve virá Dos tempos de angústias que virão Se primeiro você não estiver curado espiritualmente Porque senão você não vai conseguir passar Pelos momentos finais da história deste mundo Mas se você estiver em momentos de intimidade com Deus Em momentos a sós com Cristo Praticando a arte da contemplação Você vai passar a ter uma grande alegria Paz Confiança Todas as suas orações Começarão a ser respondidas Claro Segundo a vontade de Deus Nunca podemos esquecer disso Porque nós vamos abrir o coração a Ele Repetindo mais uma vez A oração É o abrir do coração a Deus Como a um amigo Por que nós precisamos aprender a conversar com Jesus Com qualidade Momentos de qualidade Porque nós vamos falar com Jesus a eternidade Nós vamos viver a eternidade com Jesus Se a gente não gosta de conversar com Jesus A gente está apressado Para sair da presença dEle Aquela coisa pragmática, mecânica No próximo domingo vamos avançar mais sobre isso A gente não vai gostar de conversar com Ele na eternidade Então abra A partir de hoje, meu amigo e minha amiga Já caminhando para a reta final da mensagem Abra o seu coração a Deus como a um amigo Ele te conhece Ele sabe exatamente quem você é Um dia Aconteceu algo comigo Mas hoje eu não vou falar ainda Quem sabe já no próximo domingo Já comece a contar Ok? Abra o seu coração a Deus Tenha momentos a sós com Cristo em oração Conte todas as coisas para Jesus Medite na palavra dEle Não tenha pressa de orar Senhor Deus Rapidinho não Ore e dê pausas Ore e dê pausas Dizendo Senhor O que o Senhor tem para me dizer? Dá uma pausa Fique em silêncio Procure ouvi-lo Mas como assim ouvi-lo? A gente vai explicar isso Uma das maneiras que a gente ouve a voz de Deus É através das impressões Que o Espírito Santo coloca na nossa mente Ok? Devemos ter então Uma mente sensível A voz do Espírito Santo Para ouvir a voz de Cristo E para terminar em definitivo Um examinador de notas Ele fica Durante muito tempo Examinando só notas verdadeiras Depois de muito tempo Vem a prova final Chega uma nota falsa para ele De tanto que ele examinou a nota verdadeira Quando bate a nota falsa na mão dele É como se fosse aquela campainha disparada Nota falsa As ovelhas de Cristo Ouvem a sua voz Se você Aprender a passar momentos a sós com Cristo E de intimidade com Deus Sem ter pressa Você vai aprender Ao longo dos programas aqui aos domingos Em breve Logo ali, tá? Logo ali Não vou nem usar essa palavra breve, tá? Mas é logo ali Uma jornada de 21 dias Sua vida nunca mais será a mesma A gente precisa Voltar todo vapor Com este programa Começando Na raiz da questão Trazendo cura espiritual E aí todas as demais coisas Farão sentido Na vida das pessoas Sua vida nunca mais será a mesma Suas orações nunca mais serão as mesmas Você será uma pessoa de Oração De poder do Espírito Santo Para honra E glória de Deus Porque Jesus morreu por você Ele te conhece Vamos para uma reflexão rápida Antes de nós caminharmos aí Para o final da programação Escute só esta reflexão Cristo está vivo hoje Ele quer entrar na sua vida Perdoar os seus pecados E dar a você o poder De ter uma vida abundante Ouça as suas palavras Venham a mim Todos os que estão cansados E oprimidos E eu os aliviarei Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim A Bíblia diz Todos pecaram E separados estão Da glória de Deus E diz também O salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Através de Jesus Cristo Nosso Senhor Quando Jesus morreu Ele sofreu o castigo Por nossos pecados Neste instante Ele está pronto Para entrar em sua vida Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em seu coração Para ter o seu amor E perdão E receber a vida eterna Você deve recebê-lo Como sacrifício de Deus Pelos seus pecados E convidá-lo a entrar Em seu coração Pela fé Se este for o seu desejo Você pode fazer Uma oração com fé E Jesus Cristo Entrará em sua vida Quero sugerir Uma oração Senhor Jesus Preciso do Senhor Obrigado por morrer Na cruz Pelos meus pecados Eu abro a porta Do meu coração E recebo o Senhor Como meu Salvador E meu Senhor Dirija a minha vida Me transforme na pessoa Que quiser que eu seja Amém Se esta oração Expressa o desejo Do seu coração Então ore agora mesmo Onde você estiver Ore comigo em silêncio Enquanto eu digo uma frase De cada vez Senhor Jesus Preciso do Senhor Obrigado por morrer Na cruz Pelos meus pecados Eu abro a porta Do meu coração E recebo o Senhor E recebo o Senhor Como meu Salvador E meu Senhor Dirija a minha vida Me transforme na pessoa Que quiser que eu seja Amém Agora que você fez esta oração Com fé E convidou Jesus Cristo A entrar em sua vida Pode ter certeza De que Ele entrou Porque Ele prometeu Que eu faria Se você pedisse Pode ter certeza Também de que seus pecados Estão perdoados E de que você É um filho de Deus E de que tem A vida eterna Se você quiser experimentar A vida abundante Que Jesus prometeu Fale com Ele Todos os dias Em oração Descubra o plano Maravilhoso Que Ele tem Para a sua vida Lendo a Bíblia E conviva com outros Que o amam E o seguem Finalmente Lembre sempre Das suas maravilhosas promessas Nunca vou abandoná-los Ou desampará-los Porque eu estou com vocês Sempre Até o fim dos tempos Estamos apresentando A verdade para o tempo do fim Programa verdade para o tempo do fim Apresentação Alexandre Bernardes Então é isso Jesus Ele morreu por você Ele entregou a vida por ti Ele te ama Somente Ele conhece você Como ninguém te conhece Então a tarefa dessa semana Vai ser a seguinte Você vai orar Mas não apenas pedir E não apenas agradecer Você vai ter o seu momento Onde você vai pedir Onde você vai agradecer Porque nós precisamos pedir Nós precisamos agradecer Ok? Mas você vai começar agora A orar Contando coisas para Jesus Você vai passar o dia Conversando com Ele Eu vou dar uma dica aqui Eu sempre falo aquilo Que é o mais interessante Tá? Por exemplo Três da manhã É um horário excelente Pelo menos vinte minutinhos Tá? Comece pelo menos Com vinte minutinhos Ah, pra mim não dá Três da manhã Então faça pelo menos Na primeira hora do dia Como a primeira tarefa do dia Ok? A posição sempre indicada Eu indico de joelhos Mas de repente não vai ter condição De você se ajoelhar Então você vai na posição Que você se sente mais A vontade no seu contexto Tá? Então aqui são as dicas Mais interessantes Vinte minutos Você vai lá Você começa a conversar Com Jesus De repente você vai Levar os seus pedidos A Ele Os seus agradecimentos Mas aí Quando você perceber Que está acabando o assunto Então começa a falar Tudo pra Ele Comece a contar Tudo pra Ele Tá? Faça isso Você vai ver que vai começar A acontecer coisas maravilhosas Pelo menos vinte minutos Se der um branco Na sua mente Retorne aonde você parou E vai repetindo a oração Tá certo? Se você estiver ali Por exemplo Alguma coisa tirou A sua concentração Conte pra Jesus O que que tirou A sua concentração E continue orando A mente ficou dividida Entre dois pensamentos Fale pra Jesus O que que está dividindo A tua mente Outra coisa também Por exemplo Deu uma Me fugiu aqui Que eu ia falar É assim Deu angústia A vontade de parar Ok? Então você Persista Vá até o fim Vá até o fim Por quê? Porque Quando a gente persiste E a gente avança A gente passa os obstáculos Vem as orações Mais interessantes E mais profundas Só um detalhe Eu lembrei agora Eu entendi uma coisa Que aconteceu Parecia que tinha um fundo Né? Quando eu passei A vinheta de Jesus Que Jesus morreu por nós Algumas pessoas falaram Sua voz está saída no fundo Acredito que quando Eu fui gravar este fundo Eu fiquei comentando algo Enquanto ia gravando E saiu a minha voz Ok pessoal? A gente vai corrigir isso daí Fiquem tranquilos Mas creio que vocês entenderam Bem a reflexão Então faça assim Ok? Siga todas essas orientações Todos os dias Tá certo? De madrugada Vá contando tudo pra ele Ao longo do dia Vá conversando com Jesus Vá contando tudo pra ele Conversando com ele Abrindo o seu coração a ele Quando vier os pensamentos maus Na sua mente Você faz o seguinte Senhor Deus Esses pensamentos estão vindo Na minha mente Leve esses pensamentos Cativos a Jesus Você vai ver O que vai começar a acontecer Você entendeu? Então De madrugada Uns 20 minutinhos Peça Agradeça Mas vá contando coisas pra ele Você vai começar a ter As impressões do Espírito Santo Na sua mente É assim que você vai começar A ouvir Jesus falar com você Te orientar Vai vir a paz Que excede todo entendimento Ao longo do dia Conversando com Jesus Se os pensamentos maus Vêm Ou vierem Você peça para que Deus Os leve a Cristo E no final de cada dia Ore pelo menos ali Uns 10 20 minutos Agradecendo a Deus Pelas vitórias que ele te deu E isso todos os dias Percebe que você vai estar conosco Durante todos os dias Entendeu? O programa é todo dia E para fechar Antes da oração final Semana que vem Claro Nós vamos retornar aqui Na Adore FM A partir das 11 Para mais um passo Para mais uma orientação Para quem chegou agora E quiser mais orientações Mais detalhes Para você praticar então Esta jornada de intimidade com Deus E momentos associados com Cristo Vá lá no nosso zap Diga que você quer as orientações A gente vai colocar você no grupo Não fique preocupado De o grupo travar o celular Porque só o administrador Vai publicar no grupo E lá você vai ter todas as orientações Durante a semana O zap nosso é o 11 9 58 17 35 91 Repetindo 11 9 58 17 35 91 Nosso canal no Youtube Também de apoio Intimidade com Deus Oficial Se inscreva lá Ative o sininho de notificações Intimidade com Deus Oficial E o nosso e-mail A verdade para o tempo do fim Arroba Hotmail.com E tenha paciência Quando você mandar tua mensagem Sobretudo no zap Que a gente vai te atender É muita gente A gente vai te atender Vamos então para a oração final A oração É o abrir do coração a Deus Como a um amigo Pare em seu coração Vamos falar com Deus Falar com Deus Pai querido e bondoso Deus Esteja conosco Senhor Ao longo desta semana Nos ajude a colocar em prática Esses passos Essas orientações Senhor Ajuda-nos a não ter pressa De sair da tua presença Pai existem pessoas Eu não preciso ser profeta Como um amigo meu Diz sempre nas pregações dele Eu quero repetir aqui Não preciso ser profeta Para saber Que há pessoas Que estão destruídas Por dentro Pai Desanimadas Desesperadas Um grito de socorro Mas se elas praticarem Esses momentos de intimidade Esses momentos A sós com Cristo Suas vidas nunca mais Serão as mesmas Pai A partir desta próxima madrugada Que o teu anjo Já nos acorde Para conversar contigo Não apenas pedindo Não apenas agradecendo Mas também ouvindo O que o Senhor tem Para nos dizer Porque a tua palavra diz Este é o caminho Andai nele E ao longo da semana Praticando Pai E haverá coisas maravilhosas Que acontecerão Para a honra E glória Do teu nome Senhor Nós entregamos Pai Todas essas coisas Em tuas mãos Com a certeza Que o Senhor vai Tirar pessoas Lá das profundezas Da tristeza Da miséria humana E serão pessoas Agora felizes Cheias de alegria E sobretudo Cheias da paz Que excede Todo entendimento Pai amado No domingo que vem Estaremos de volta Para celebrar As coisas maravilhosas Que já começaram a acontecer Não só na nossa vida aqui Mas na vida Dos ouvintes também Dos milhares de ouvintes Que estão espalhados Por este Brasil E por todo o mundo Te rogamos Essas bênçãos E te pedimos Em nome de Jesus Através desse sangue Poderoso Amém Amém Fabiana Deus te abençoe E até a próxima Até a próxima Muito obrigado Wesley Que Deus te abençoe E lembre-se sempre Vigiai Para que não caia Em tentação Até mais Durante a semana Nas orientações Através das redes sociais E até o próximo programa Se for da vontade De Deus Um beijo no seu coração Maranata O Senhor Jesus Logo vem Você acabou de ouvir Programa Verdade Para o Tempo do Fim Programa Verdade Para o Tempo do Fim Na apresentação De Alexandre Bernardes Atualização Feita com sucesso Ei, o que você atualizou É importante